Queridos amigos e irmãos, a segunda leitura de ontem, 25º domingo do tempo comum, tirada da carta de Santiago, exorta os crentes a viverem de acordo com a sabedoria de Deus, pois só ela pode conduzir o homem ao encontro da vida plena. Ao contrário, uma vida conduzida segundo os critérios da sabedoria do mundo irá gerar violência, divisões, conflitos, morte, infelicidade. Ouçamos as palavras da carta de Santiago, capítulo 3º, versículos de 16 ao versículo 3 do capítulo 4º. Caríssimos de Santiago, onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda espécie de más ações. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. De onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam em vossos membros? Cobiçais e nada conseguis, então assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada, então entrais em conflitos e guerras. Nada atendis porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. Santiago elenca uma série de aspectos particulares, de questões e situações que incomodavam as comunidades cristais de origem judaica a quem a carta se dirige. O primeiro aspecto particular a que o autor se refere é ao cuidado a ter com a língua. O segundo refere-se à necessidade de os crentes rejeitarem a sabedoria do mundo e de acolherem a sabedoria que vem do alto. O terceiro é uma análise sobre a origem das discórdias que envenenam a vida das comunidades cristais. Santiago nos convida a purificar a existência cristã e nos exorta para que não percamos os valores cristãos autênticos. Antes de tudo, somos convidados a viver de acordo com a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo gera inveja, contendas, falsidade, rivalidade, desordens e toda espécie de más ações. Acaba por destruir a vida da própria pessoa e por impedir a comunhão dos irmãos. Trata-se de uma sabedoria incompatível com as exigências da adesão a Cristo. Ao contrário, a sabedoria de Deus é pura de Santiago, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, é imparcial e sem hipocrisia. São sete as qualidades da sabedoria apresentadas pela carta de Santiago. Dado que o número sete significa perfeição, plenitude, o autor da carta de Tiago propõe para nós um caminho de perfeição, de realização total, de vida plena. Se o cristão quer viver em paz, isto é, em comunhão com Deus, deve acolher a sabedoria de Deus e atuar de acordo com ela em cada passo da sua existência. Santiago depois analisa as causas da situação de conflito e de discórdia que se nota em muitas das comunidades cristais e que é incompatível com as exigências do compromisso com Cristo. Esse quadro resulta do fato de os crentes não terem ainda interiorizado a proposta de Cristo. Em lugar de fazerem da sua vida como Cristo um dom de amor aos irmãos e de traduzirem esse amor em gestos concretos de partilha, de serviço, de solidariedade, de fraternidade, estes crentes vivem fechados no seu orgulho e no seu egoísmo. O seu coração está dominado pela cobiça, pela inveja, pela vontade de se sobrepor aos outros. E essas paixões, mas, traduzem-se naturalmente a nível da relação comunitária, em atitudes de luta, de inveja, de rivalidade, de ciúme, de arrogância, de ira. Vivem de acordo com a sabedoria do mundo e não de acordo com a sabedoria de Deus. Naturalmente, a sua oração não é escutada por Deus. O que eles pedem a Deus não é para satisfazer as suas necessidades materiais, mas para satisfazer as suas paixões, o seu orgulho, a sua cobiça, a sua vontade de se sobrepor aos outros irmãos. Uma oração que assenta em bases egoístas não pode ser escutada por Deus. O batismo, para nós que acreditamos em Jesus, é o momento da opção por Cristo e pela proposta de vida nova que Ele veio apresentar. É o momento em que escolhemos a sabedoria de Deus e passamos a conduzir a nossa vida pelos critérios de Deus. A partir desse momento, a nossa vida deve ser expressão da vida de Deus, dos valores de Deus, do amor de Deus. No mundo que se constrói, tantas vezes, à margem de Deus, nós cristãos devemos ser os rostos dessa vida nova que Deus quer oferecer ao mundo. Nós estamos conscientes desta realidade? Vivemos de forma coerente com os compromissos que assumimos no dia do nosso batismo, Os valores que conduzem a minha vida são os valores que brotam da sabedoria de Deus? No entanto, muitos batizados continuam a conduzir a sua vida de acordo com a sabedoria do mundo. Passam com indiferença aos lados dos desafios que Deus faz. Instalam-se no egoísmo e na autossuficiência. Vivem para o ter. Deixam que a sua existência seja dirigida por critérios de ambição e de ganância. Recusam-se a fazer da sua vida uma partilha generosa com os irmãos. Santiago avisa. Cuidado, pois a opção pela sabedoria do mundo não é um caminho para a realização plena do homem. Só gera infelicidade, desordens, guerras, rivalidades, conflitos, morte. Nós, os cristãos, temos de estar permanentemente num processo de conversão para que a sabedoria do mundo não ocupe todo o nosso coração e não impeça a nós de atingir a vida plena. Quando pautamos a nossa vida pela sabedoria do mundo, isso tem consequências nas relações que estabelecemos com aqueles que caminham ao nosso lado. A ambição, a inveja, o orgulho, a competição, o egoísmo criam divisões e destroem a comunidade. As nossas comunidades cristais, nossos grupos, nossas pastorais, dão testemunho da sabedoria de Deus ou da sabedoria do mundo? As rivalidades, os ciúmes, as críticas destrutivas, a indiferença, as palavras que magoam, as lutas pelo poder, as tentativas de afirmação pessoal à custa do irmão, são compatíveis com a sabedoria de Deus que escolhemos no dia do nosso batismo? Quando o nosso coração está cheio da sabedoria do mundo, a nossa oração não faz sentido. Torna-se um monólogo egoísta, uma ladainha de coisas que se destinam a satisfazer as nossas paixões, as nossas ambições, os nossos interesses pessoais. Antes de falar com Deus, precisamos de mudar o nosso coração, de reequacionar os nossos valores e as nossas prioridades, de aprender a ver o mundo e a vida com os olhos de Deus. Só então a nossa oração fará sentido. Será um diálogo de amor e de comunhão, através do qual escutamos Deus, percebemos os seus planos, escolhemos essa vida que Ele nos quer oferecer. Que Deus abençoe a todos e dê a todos a sua sabedoria e nos liberte da sabedoria falsa do mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.